Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns, parabéns Parabéns pra você Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram Juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram Juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram Juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram Juntá-lo de novo Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam Limpam, limpam Limpam, limpam Limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam Limpam Pela cidade Os passageiros Falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros Falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, chuchu chuchu As mamães fazem chum, chum, chum Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar 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 E todos os potinhos voltaram de lá Oh! Nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compote e de morangos também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de bananas e de chocolate também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as aves amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Construa a ponte só com ferros Só com ferros, só com ferros Construa a ponte só com ferros Minha linda senhora Os ferros podem se partir Se partir, se partir Os ferros podem se partir Minha linda senhora Construa a ponte com parafusos Parafusos, parafusos Construa a ponte com parafusos Minha linda senhora Os parafusos Os parafusos enferrujão Minha linda senhora Construa a ponte com pãezinhos Com pãezinhos, com pãezinhos Construa a ponte com pãezinhos Minha linda senhora Os pãezinhos vão cair Vão cair Vão cair Os pãezinhos vão cair Minha linda senhora Construa a ponte com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa a ponte com prata e ouro Minha linda senhora Prata e ouro Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Prata e ouro Eu não tenho Minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro 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 Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? Que ele fez? Que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo Libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo Minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo Libertá-lo, libertá-lo Cem reais vão libertá-lo Minha linda senhora Cem reais não tenho não Não tenho não, não tenho não Cem reais não tenho não Minha linda senhora Para a prisão ele vai então Vai então, vai então Para a prisão vai ele então Minha linda senhora Alguém que vigie toda noite Toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite Minha linda senhora E se ele adormecer Adormecer, adormecer E se ele adormecer Minha linda senhora Com um cachimbo ele não dorme Ele não dorme Ele não dorme Ele não dorme Com um cachimbo ele não dorme Minha linda senhora Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu estou perto do sol Eu estou perto do sol Sou mercúrio Mercúrio Sou mais brilhante do céu Sou Vênus Sou Vênus Vênus E eu sou o seu planeta Sou Terra Terra Eu sou o planeta vermelho Sou Marte Marte Somos planetas grandes e redondos Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu sou o planeta maior Eu sou o planeta maior Sou Júpiter Júpiter Sou o planeta com os anéis Sou Saturn Saturn Eu tenho 27 luas Eu tenho 27 luas Sou Urano Urano Eu sou feito de gás Sou Netuno Netuno Eu estou mais longe do Sol Sou Plutão Plutão Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Veja como somos felizes